Pode esmarrar, pode esmarrar, mas grande cabelinho tá aí Vai, 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 vai começar o esbancamento Aquele sorriso, aquele olhar de cara, eu já gostei dela Ela também gostou de mim, quando me viu num baile de favela Aí com o meu sorriso, segui meu isto, eu também comecei a seguir o dela Ah, 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 ah Eu esbarrei lá no baile, ela jogou o cabelo, empinou pra mim Eu sarrei sim, e ela gostou do meu estilo cabelinho na régua De ponta a ponta é o conexão capixaba que manda, porra Ah, 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 ah Eu esbarrei lá no baile, ela jogou o cabelo, empinou pra mim Eu sarrei sim, e ela gostou do meu estilo cabelinho na régua Bigode infinim, bigode infinim Aquele sorriso, aquele olhar de cara, eu já gostei dela Ela também gostou de mim, quando me viu num baile de favela Aí com o meu sorriso, segui meu isto, eu também comecei a seguir o dela Ah, 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 ah Ah, ah, ah Eu esbarrei lá no baile, ela jogou o cabelo, empinou pra mim Eu sarrei sim, e ela gostou do meu estilo cabelinho na régua Bigode infinim, bigode infinim Ah, eu esbarrei lá no baile, ela jogou o cabelo, empinou pra mim Eu sarrei sim, e ela gostou do meu estilo cabelinho na régua Bigode infinim, bigode infinim Aquele sorriso, aquele olhar de cara, eu já gostei dela Oi, não tava fazendo nada, oi, acionei ela Oi, não tava fazendo nada, oi, vou chamar ela Oi, que ela quebrou, tá na base, oi, pá da axereca Que ela quebrou, tá na base, oi, pá da axereca Adivinha o nome dela, adivinha o nome, ô O nome dela é Mirela, vou comer ela Vou tacar nessa putiane da minha favela Olha a piranha, essa feca, olha a piranha, essa feca Vai que, tá na base, vai que, tá na base Legenda Adriana Zanotto